Gerações, unindo corações em uma nova história R&B, compartilhando emoções É música no ar pro seu dia a dia R&B, sintonizado em você Você sempre está R&B é inovação, o novo está no ar 88.3 FM Sintonizado em você Você sempre está R&B é inovação, o novo está no ar 88.3 FM é RB R&B é FM R&B é inovação, o novo está no ar R&B é inovação, o novo está no ar Nossa paixão é você Agora na RBFM R&B é inovação, o novo está no ar Diálogo com Sander Asensio R&B é inovação, o novo está no ar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que tipo de indivíduo que nós estamos, que nós como família, como cidadãos, como homens, como mulheres, como pessoas de bem, estamos criando e lançando na sociedade. Que tipo de cidadão que nós estamos criando, né? Hoje a convivência em família, a convivência social é um negócio complicado, né Renato? É um negócio difícil, né? Complexo. Eu estou acompanhado aqui do meu amigo Renato Rochel, da sua esposa Flávia Rochel, né? Eles são amigos, pessoas do bem, gente boa, psicólogos de sucesso. A Flávia, além de psicóloga, é artesã, não é um dom que todo mundo tem, né Renato? Se eu for fazer alguma coisa com a mão, só sai bobagem. Sai tudo torto, sai mal feito, rapaz. Então isso é um dom de Deus, não é verdade? Bom, quem que eu tenho que mandar abraço aqui, seu André? Meu primo Carlinhos Macarrão, que está ouvindo. Ô, Sandro, manda um abraço lá pra mim. Carlinhos, obrigado, bom dia pra você, Deus abençoe você e sua família. Carlos Alberto Santos, meu primo. A dona Rita e a dona Amélia Bafini, também estão na nossa sintonia em 88.3. O Marco Freitas, né? A Mara, Marco Freitas trabalha na Credicitos, a Mara trabalha na Uniodonto. E a dona Genique, a mãe da Mara, está sempre ligada na nossa programação. Ó, eu estou falando com essa voz de caneca, porque essa semana eu fiquei gripado. Foi difícil passar a semana, viu Neto? A gente que usa a voz, a expressão pra falar, gripado, parece que você está falando dentro de uma caneca, né Renato? Coisa chata, rapaz. Quem eu encontrei na emissora essa semana aqui e foi uma alegria? O Paulo Biancardi. O Paulo Biancardi. Que camarada bacana. Sempre admirei ele como pessoa, como profissional. Uma pessoa de Deus, um camarada gente boa. E aí nós tivemos a oportunidade de conversar aí uns 15 minutos. E olha, o Paulo falou tanta coisa boa pra mim, desejou tanta coisa boa pra nós, pro programa Diálogo, pra todos nós da nossa equipe aqui. Então, Paulo, você é uma lenda viva do rádio, continua atuante, forte, uma voz muito bonita. E eu gostaria de recebê-lo um dia aqui no nosso diálogo pra gente bater um papo e saber da sua história, né? Ele tem uma história, são 40 anos de rádio, ô Renato. Já pensou que é isso? 40 anos de comunicação é uma vida, né? O Silvinho Salvador, também passei aqui no programa dele essa semana. Fizemos um bate-papo legal com o público dele. E ele deu uma força muito bacana. A Claudinha também. Então, eu agradeço a todos da família RB. Ô Neto, você vai aparecer hoje pra gente mostrar quem é? Não, não. O pessoal já quer saber quem que é o Neto Sombra. O Ismael, o Ismael aparece, né, Ismael? No sexto ele tá sempre aparente, né? Tantânico também, muito legal. Bom, você que quer registrar sua participação, você pode fazer através do Facebook, né? RB 88.3. Neste momento, estamos transmitindo pelo Facebook da emissora, né? RB 88.3 ou ponto 3? Ponto 3. Muito bem. Sander Assensio, André Lopes. O Renato Rocha também está transmitindo pelo Facebook dele, né? Muito legal. A Flávia também, a sua esposa. O WhatsApp aqui da rádio, pra quem está fora de bebedouro, o DDD é 17 99601 8304. Eu vou repetir de novo, tá bom? O WhatsApp aqui da emissora é o 17 99601 8304. Os telefones fixos são 3342 2484 e o 3342 9330. Lembrando sempre que o DDD é 17. Bom, deixa eu falar uma coisa. Você que tem a... Eu combinei com a direção da emissora que em todos os programas nós faríamos um sorteio, né? Um sorteio de um brinde para os nossos participantes. Quem participar via WhatsApp, telefone ou Facebook, todo mundo que participa, o seu nome vai para uma caixinha de sorteio aqui, né? E o empreendedor ou empresário que quiser ofertar uma vez por mês, uma vez por mês, um brinde aqui, eu te dou uma força. Eu falo o teu nome, eu falo o nome da tua empresa, eu falo o nome do teu empreendimento, tá bom? É um apoio social, tá bom? Que a emissora e que nós do programa Diálogo vamos dar a você, tá? Isso foi uma coisa combinada com a direção da emissora. Ok? Qual é o preço do anúncio? É o brinde que você der. Só que você pode, assim, por regra, participar somente uma vez dentro do mês. Ok? Tá bom? A gente dá uma força, mas aí também não pode interferir no movimento financeiro do programa e nem no faturamento da emissora. Legal, Neto? Tem que pagar a energia, tem que pagar o leitinho dos nenéns. Não é verdade? Não é brincadeira, não. Toda essa tecnologia envolvida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês conhecem a RB? Ela está bonita, tecnológica, um estúdio bacana, microfones legais. Rapaz, tem uma mesa de som aqui sensacional. Para quem gosta de tecnologia, som e imagem, se apaixona com a tecnologia envolvida, com os equipamentos envolvidos. Para proporcionar a você, ouvinte, espectador, toda essa qualidade de som e de imagem que você está recebendo agora aí. Viu? Tem um transmissor forte, potente. Estamos chegando longe, viu, Neto? Neto, estamos longe, meu irmão. Rapaz, muito legal. Bom, vamos lá. Hoje no programa Diálogo, nós iremos sortear uma deliciosa pizza de mussarela, que é a cortesia da pizzaria Novo Sabor, do meu amigo Fabrício. Ok? Então, tente divulgar. São acontecimentos sociais que aproximam as pessoas, que fazem bem as famílias, que promovem o bem e a paz. E a gente vai falar sempre. Legal? Então, não esqueça o Arraiá da Curva Torta, promovido pelo CAEC. Está acontecendo, Neto, me reforça aí, na Allan Kardec aqui, perto do shopping. É no salão ali? Renato, muito legal. Bom, André, vamos no nosso momento de reflexão? Tão legal, Netão. Vamos lá. Agora, no programa Diálogo com Sander Ascensio. Reflexão. Reflexão. Hoje, no nosso momento de reflexão, nós vamos falar algo que tem bastante a ver com o que nós vamos debater aqui hoje. Debater, eu acho um termo um pouco pesado, mas é o que nós vamos aprender, nós vamos conversar, nós vamos refletir com você. Hoje, o conflito familiar e social é muito grande. Nós convivemos... A maior guerra, hoje, nós percebemos que são com aqueles e por aqueles que nós estamos mais próximos. Infelizmente. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas hoje, o relacionamento, principalmente de pais e filhos, é algo bem complicado. É claro que nós não vamos generalizar, mas é algo bastante complicado. E, em um determinado momento, eu escrevi essa reflexão, me colocando no lugar de vários pais e de várias mães, cansados dessa lida diária com os filhos. E nessa lida entre pai e filho, pais e filhos, é claro que existem vários erros. Vários erros. E é perfeito, não é verdade? Mas aqui é como se fosse o desabafo de uma mãe. Se você puder, o tema é o seguinte. Todo filho deveria ler isso. O título é esse. O dia em que eu não mais lhe chamar atenção para os seus erros e acertos, preocupe-se. Monto contra a minha vontade, com dores de parto na minha alma, e cansado da sua arrogância e prepotência, deixar-se de ser o mais importante para mim. Será? Aproveita-me enquanto Deus me concede o dom da vida e do convívio contigo. Faça de tudo para corresponder meu amor por você, mesmo quando me expresso com afeições de contrariedade, autoridade necessária e tristeza quando não me entendes. Enfim, quando lá na frente amadureceres e estiveres em meu lugar, entenderás o quanto te amei, te protegi dos males da vida das pessoas fúteis, falsas, interesseiras, malignas, e infelizmente não me compreendestes. Desejo ansiosamente que me compreendas, enquanto ainda temos tempo. Nós temos tempo. Enquanto o fio de prata que liga os dois mundos não se rompa, e eu vá morar definitivamente com Deus, com muita saudade de você, mas com a certeza da missão cumprida da educação de um filho. Eu mesmo assim. Aí eu até acrescentei o versículo bíblico, independe de religião, mas está aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está lá em Êxodo 20, 12. É difícil, né Renato, o convívio em família. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, mas nós temos visto no social de que convivência entre as pessoas, elas não estão mais próximas, não estão mais amorosas, não estão mais aconchegantes, os pais já não expressam mais, eu estou dizendo, não é de modo geral, não estou generalizando, mas o que nós temos visto na nossa sociedade, através dos meios de comunicação, a gente tem visto tanta coisa difícil, ruim acontecer, jovens tendo atitudes suicidas, jovens tendo atitudes violentas, contra um monte de gente, como a gente viu acontecer em escolas de Rialengo, de Sussan, aqui, na nossa região, na nossa cidade, Renato. essa semana, eu vi pelos noticiários, uma professora que foi, praticamente, quase linchada, dentro de sala de aula, então, meu Deus, o que está acontecendo? Onde nós estamos errando? que esse nosso programa, hoje, sirva de reflexão, para que a nossa permissividade, como pais, como influenciadores, como formadores de opinião, não seja uma atitude permissiva perigosa, mas que também não seja uma atitude arbitrária, porque o peso da arbitrariedade cansa também, né? Eu acho que nós estamos vivendo o reflexo de um passado, onde os pais, os avós, eles foram criados, sim, debaixo de uma educação exemplar, de uma educação bastante rígida. Será que isso foi bom ou ruim? Não sei, não sei, a gente tem que analisar pelos dois ângulos, não é verdade? Então, esse é o nosso tema, da nossa conversa, com os dois psicólogos preparados, que convivem com esse tipo de problema, diário, diariamente, e nós separamos uma música aqui, que é uma música bem legal, o autor dela é o Gilberto Barros, mas quem canta não é o Gilberto Barros, que nos faz refletir sobre um carinho, que nós devemos ter com os nossos filhos, né? Eu tenho duas filhas, a mais velha eu vou lá, abraço, beijo ela, ela adora, a mais nova, ai pai, deixa de ser grudento, cada um tem um jeito, não é verdade, Neto? Então, que essa música faça nos refletir, qual tem sido a nossa atitude para com os nossos filhos, porque isso vai influenciar drasticamente na formação dessa personalidade e desse indivíduo que nós vamos lançar para o mundo, né? Então vamos lá, vamos à nossa música, vamos ao intervalo, ai a gente volta com a nossa entrevista. Até já! Legenda Adriana Zanotto Tchau! 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 Judicial rola normalmente, tudo aquilo que é fala rola normalmente, beleza? Então não é que dê o problema aqui não, não é a gente corta porque quer não. Nós estamos seguindo aquilo que é correto. E é para ficar de ordem legal, judicialmente ficar de ordem legal. Não adianta fazer as coisas bagunçadas porque não dá certo. Certo, senhor Ismael? Foi dado o recado. O nosso PHD em TI aqui mandou e está falado e pronto, né? O que você quer que eu fale, André? Temos a participação, a Claudinha Fran, sucesso meu amigo, ô querida. A Claudinha é uma amiga de infância que eu não deixo de considerar. A nossa amizade é uma amizade bacana, viu Renato? Desde criança e ela sempre, sabe aquela amizade de irmão mesmo, sem ser de sangue? E ela sempre me apoiando e eu sempre apoiando ela, muito legal. Claudinha, Deus te abençoe querida. Obrigado pela força, viu? Espera aí que nós vamos colocar o áudio. O Rafael Detone. Bom dia, Rafa. O esposo da Neia. Que legal, vem vindo o bebê. O Gerro da Dona Dalva. Parabéns. Bom dia pra vocês, Deus abençoe. O Carlos Andreoli. Muito legal o seu programa. Aqui é o Andreoli Pimentas. Já recebemos o seu recado, Andreoli? E vamos te responder. Um abração, obrigado pela participação. Nós temos um áudio de um amigo, né? É o André de Oi? Legal. Vamos colocar aí. Vamos ver o que ele fala pra gente. Sander. Bom dia, meu irmão. Deus te abençoe. É o Joe. Parabéns pelo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Que legal, Andrezão. Obrigado, querido. Um abraço pra você também. Poxa, é o Andrezão de Oi. Ele é gente boa. É a Silene, né? A Miriam, sua filhinha. Que bacana. Deus abençoe aquela família lá. Bom, vamos começar com a nossa entrevista? Muito bem, seu André. Precisa de mais alguma coisa? A vinheta, né? Então vamos lá. Agora, no programa Diálogo com Sander Assencio. Entrevista. Muito bem. Renato Rochon, Flávia Moreira Rochon, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu vou pedir só que a gente consiga ajeitar esse vídeo melhor. Tomar cuidado pra não derrubar essa água aí. Aí, muito bem. Bom, nosso bate-papo com o casal, o assunto principal será o poder das relações familiares na construção de um indivíduo, né? O que quer dizer isso? O poder das relações familiares na construção do indivíduo? Nós, como famílias, seja lá qual for o tipo de configuração familiar, importante dizer isso, quais os tipos de indivíduo que nós estamos produzindo? Ou será que o mundo externo está interferindo nessa produção familiar? Qual é a mão aí? Será que nós estamos colocando que tipo de cidadão no mundo? Ou a influência do mundo está atrapalhando? Mas isso nós vamos saber com a presença dos nossos amigos aqui, o Renato Rochon e a Flávia. Deixa eu contar uma história rapidinho. Eu conheci o Renato Rochon num bate-papo, cara, pelo Facebook. É, o Sandro, eu sou de bebedouro e tal, e a gente conversando, e aí eu dei a oportunidade ao Renato da gente se aproximar, se conhecer, e nos tornamos grandes amigos, né? Ele é um guerreiro, ele e sua esposa são guerreiros, eles são famílias do bem, são pessoas de Deus, são trabalhadores demais, às vezes a gente se fala trocando mensagem, igual a gente também, né, Renato? Sempre tem um som de ambiente corrido no fundo, né? Mas eles estão aqui na nossa cidade fazendo muito bem a população, como profissionais e como pessoas. E eu gostaria de dizer, Renato, que pra mim é uma honra a amizade de vocês, que Deus abençoe muito vocês, que vocês sejam sempre muito bem-vindos. A Flávia é filha de bebedouro, né? Filha de bebedouro. Quando a Flávia e o Renato foram estudar em São Paulo, até onde sei, eles se conheceram, né? E a Flávia, né, e trouxe o Renato pra bebedouro faz três anos. É isso, né? Que legal. É uma família bacana. Eu não sei se o pessoal das câmeras consegue ver, mas o Pedrinho, que é o filho do casal, tá ali no fundo, fazendo uma leitura, brincando, né? Pra quem tá acompanhando pelo Facebook, né? E nós vamos fazer um bate-papo com eles, e eles têm uma família exemplar, são amorosos no trato com o Pedrinho, mas estão sujeitos, até como psicólogos, aos mesmos desafios que nós, seres humanos, que não somos psicólogos, não é, Renato? Então, eles têm a vivência como pai e como profissionais. A Flávia, além de psicóloga, também é artesã, produz muita coisa bonita, depois eu vou dar oportunidade pra eles falarem, né, sobre o trabalho deles, enfim, quanta coisa boa eles fazem. Você quer registrar sua participação, eu vou repetir o WhatsApp da rádio, o DDD é 17, tá bom? Tanto pros telefones da emissora, quanto pro WhatsApp. É o 996018304 e o 33422484 e o 33429330. também através do Facebook estamos transmitindo, RB, FM 88.3, Sander Asensio, André Lopes com acento no E, Renato Rocha e Flávia Moreira Rocha. Não esqueci de ninguém, né, Renato? Muito bem, muito bem. Muito bem. Renato e Flávia, como é complicado a produção de ser humano hoje? A fábrica de ser humano hoje tá um negócio complicado, né? Olha, a produção de ser humano hoje tá um negócio complicado, né, Renato? É muito desafiador, né, Sander? Bom, inicialmente eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, em nome da minha família aqui, a oportunidade que vocês estão nos oferecendo. sempre uma honra a gente poder estar falando de questões tão atuais, de questões tão importantes e decisivas pra construção de indivíduos, construção de cidadãos, né? Eu falo que assim, fazer filho é muito bom, né, Sander? Mas a gente trabalhar a criação, o desenvolvimento, né, das crianças, dos jovens até a idade adulta, é um desafio perene, né? Isso não cessa nunca. E o que a gente tem se deparado é que essa geração, né, principalmente dos adolescentes, dos jovens atuais, é uma geração muito diferente, né? Então, quando você fez a reflexão, né, será que a educação dos nossos pais foi a mais adequada? Eu acho que naquela época, sem dúvida que foi. Só que o mundo mudou muito, né? A tecnologia tem um fator decisivo pra isso. As redes sociais estão mudando demais o conceito das relações interpessoais. E, naturalmente, é um caminho sem volta, né? A gente não tem mais como adotar parte das condutas que, nas gerações anteriores, funcionaram tão bem na geração atual. Então, a gente também, que é da área da educação, que é da área do comportamento, está tendo um desafio gigantesco de aprender a lidar com essas mudanças todas. Porque nós não fomos preparados pra isso, né? Na condição... Como tá difícil, né, Renato? Sim, é um desafio. E qual é a melhor forma da gente aprender? É na prática, né? E aí eu sempre defendo que a prática, ela tem que estar sempre recheada de valores, de princípios e de condutas, né, Sander? Isso na relação do casal, o casal que transfere parte desses valores para os filhos e, naturalmente, a vida em família, casal e filhos, que cultivem todos esses valores, todos esses princípios e todas essas condutas. Eu vou fazer uma parte, Renato. O Ratinho, o apresentador Ratinho, ele fala uma coisa de forma muito escrachada, engraçada, né? E, claro, ele fala de forma cômica, mas não deixa de ser uma realidade até certo ponto. Eu vou falar com cuidado, mas são palavras dele. Ele fala assim, olha, nos dias atuais, o capeta pega o nosso filho para criar com 14 anos e depois devolve aos 21 anos arrebentado para a gente consertar. Rapaz, podia que eu escutei ele falando isso? Eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa forte, né? Foi uma forma simplória, quase grosseira de dizer, mas até certo ponto não deixa de ser uma realidade, né? Vamos substituir aí esse ser indesejável, né, que é o maligno, pelo mundo, pelas má influências, né? Por toda essa evolução tecnológica, até que ponto está sendo benéfica na infiltração do ser humano? Não vou nem dizer em família, né? Até que ponto isso está sendo benéfico, né, Renato? Não, sem dúvida que tem muitas coisas boas, né? Um exemplo, o celular. Hoje em dia, a gente consegue conversar com os nossos filhos a qualquer momento, em qualquer circunstância. É verdade. Antigamente, nós não tínhamos isso, né? Hoje em dia, a gente consegue registrar momentos com muito mais facilidade do que anteriormente, onde você tinha que levar uma máquina, que era um peso, depois você tinha que revelar. Coisas que eu acho que tem um sabor muito especial ainda. É a mesma coisa do disco de vinil. Aquele chiadinho no fundo, ele faz toda a diferença. E tinha que ser um toca-disco da Garrard, senão não valia a pena. Exatamente. Essas coisas aí, interessante. Porém, a tecnologia também trouxe alguns... Eu não costumo falar problemas, tá, Sandro? Eu acho que são desafios sempre, que precisam ser superados. Então, por exemplo, as redes sociais, né? Hoje em dia, nos colégios, que é um ambiente onde os filhos frequentam, e os pais também frequentam, tem ali um acúmulo de informação entre os pais, que nem sempre são informações produtivas. As pessoas, muitas vezes, carregam problemas das suas vidas pessoais e acabam transferindo ali num grupo de pais, e às vezes com movimentos até maldosos contra a escola. E isso tem mexido demais, inclusive com a parte do corpo docente, com os administradores das escolas. Eu já ouvi de algumas mantenedoras o seguinte, se fosse hoje em dia, eu não investiria na educação. Olha que pesado também a gente pensar nisso. É, isso é muito sério. Muito sério. Porque o empreendedor hoje, que se predispõe a investir na área da educação, é claro, uma escola particular é uma empresa, ela visa lucro. Sim. Mas ela tem o ímpeto e a coragem de ir para uma área que é complicado, né? No dia de hoje, a lida com o ser humano é muito difícil. E principalmente nessa fase da juventude aí, onde muitas coisas estão se definindo, né? Sim. Você tem, no ambiente escolar, você tem o seu cliente habitando o seu espaço todos os dias. e aí uma criança, por exemplo, que ela... Descortando, Renato, é uma relação um pouco polêmica. Por quê? Porque o ambiente escolar, por exemplo, é uma escola paga. Ele é cliente, mas ao mesmo tempo ele é aluno. Sim. E ele sendo aluno, ele tem que seguir regras da instituição. É isso. Para quê? Para o bom convívio em grupo. E às vezes o próprio pai e a própria mãe é contra essas regras. Porque acha que como o pai e a mãe deixam o filho fazer o que quer em casa, o professor tem que deixar o filho fazer o que quer na escola. E em convívio em grupo não é assim. Porque em casa, nós como pais somos tolerantes, mas o mundo não perdoa. Exatamente. Não é verdade, Renato? Desculpa te cortar. Não, não. É muito pertinente o seu comentário, Sander, porque leva a gente até a entrar já num assunto, que é um dos assuntos mais frequentes hoje, até em consultórios. O mundo atual, com a globalização, com a tecnologia, ele naturalmente tem exigido muito mais do ser humano, em todos os papéis que nós ocupamos nas nossas vidas, principalmente no papel profissional. Então, os pais, eles trabalham muito mais hoje em dia. Naturalmente, eles acabam tendo menos tempo para fazer, para ocupar esse papel de marido, para ocupar esse papel de pai. E aí, o que acontece? Uma forma dele recompensar a ausência dele é sendo superprotetor, é sendo muito permissivo. Só que a gente... Desculpa, Renato. Às vezes, tentando compensar essa ausência com bens materiais, com dinheiro. Materialismo puro. E, às vezes, essa compensação financeira nem sempre é benéfica, né, Renato? Muitas vezes é maléfica. É maléfica, né? Porque a gente sabe que, assim, a vida, ela nos reserva muitas frustrações. E a gente precisa preparar os nossos filhos para essas frustrações. Porque o mundo lá fora, fatalmente vai ter momentos onde ele não vai conseguir aquilo que ele quer naquele tempo da forma que ele gostaria, né? E aí, muitas vezes, esses jovens, eles simplesmente se desestruturam. A gente tem visto hoje muitos adolescentes se automutilando com ideações suicidas. Por quê? Porque eles não foram preparados pelo berço familiar... Para a vida. Para a vida, para as frustrações, para os desajustes. E a vida reserva isso, Sander. Indiscutivelmente. A vida de todas as pessoas, independente de classe, independente de credo, todo ser humano está sujeito a esses desafios e a esses desajustes. Flávia, você está aí quietinha. Só está ouvindo só. Está calada, está ouvindo. Flávia, gostaríamos de ouvir sua opinião, né? O que você acha dessa confusão? Desculpe o termo pesado, mas... Mas acho que é esse mesmo, Sander. O que você acha, o que você acha como psicóloga, como artista, como artesã, como mãe, como filha, como cidadã, como gente que habita a face da terra? Tudo isso que você está vendo. Então, acho que pegando um gancho sobre os papéis que a gente ocupa. Eu acho que, hoje em dia, a gente tem muitas responsabilidades. Então, eu como mãe, psicóloga, esposa, artesã, filha, amiga. A todo momento, você tem que estar suprindo as necessidades. Não, às vezes, as minhas, mas a do outro. A quem te compete isso. E aí, dentro desses papéis que a gente ocupa, a gente acaba tendo menos tempo. Às vezes, para desenvolver com qualidade, um papel, no caso, tão importante como é da vida em família. Então, acho que, partindo desse princípio, a gente tem a constituição do casal. Que eu acho que é o grande fator responsável para você poder desenvolver em casal um bom relacionamento, harmonia. E daí, você poder constituir uma família. Então, eu acredito bastante nisso. Porque a gente, tendo esse elo de casal dentro dos valores e princípios, e tudo que a gente acredita, porque nós somos duas pessoas diferentes e se unindo, a gente tem que entrar em harmonia, a gente tem que ceder, sintonia, exatamente. E, a partir daí, a gente constituir um ser. A gente colocar no mundo o indivíduo. E o que a gente espera disso? Lógico, a gente vai oferecer o nosso melhor. E é isso que a gente tem que se propor. Como pai, como mãe, eu acredito muito nisso. De que a gente tem que se empenhar na educação. Que a gente tem que se dedicar, ser presente, acompanhar. Mesmo diante de tantas mudanças. Porque, quando eu fui educada pelos meus pais, era um momento diferente. Eu não posso aplicar aquilo que eu passei naquele momento. Hoje, meu filho vive um momento diferente. As influências, o mundo, as amizades, tudo que é oferecido é diferente daquele tempo. Então, por que não estar ali, habituar o espaço dele, ver o que eu posso, da minha educação, passar. E o que eu posso adquirir de novo, de mudança de comportamento. Para poder ajudar na criação, na educação, no desenvolvimento. Você falou, Flávia, sabiamente. O que nós podemos aprender com o mundo deles. Sim. Eu vou lhe confessar uma coisa. E para essa nação de pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou gente. Como qualquer um de nós. Somos gente. Sujeito aos desafios, conflitos, dificuldades. Eu fui criado. Acho que a maioria de nós, nessa idade, na faixa dos 40, 50 anos. Nós somos criados num estilo familiar bem diferente de hoje. E aí, constituindo a minha família. Claro que o entrevistado é vocês. Mas, de vez em quando, eu faço uma parte. Constituindo família, eu tive muita dificuldade de entender como o mundo é hoje, para criar as minhas filhas. Porque aquele regime que eu fui criado, realmente não se encaixa. Não se encaixa. Então, eu tive que reaprender em situações a duras penas. Porque não é fácil, né? Mas, graças a Deus que a gente reaprendeu. Porque, senão, a gente acaba perdendo o nosso filho para o mundo. É isso. Né? É fato que, na educação das minhas filhas, eu sempre procurei criá-las na realidade da vida. O que é a realidade da vida? Isso é branco, isso é preto. Isso funciona assim, isso não funciona assim. Filha, o pai não consegue comprar isso para você agora. Isso é momento de comprar isso agora? Não é momento. Olha, é momento? Então, nós vamos programar para a gente fazer isso. Foi bem assim. E, dentro das possibilidades da minha ignorância até, eu e minha esposa, a gente procurou ir encaixando as nossas duas filhas, mesmo que novinhas, claro, dentro das leis, da legislação que o nosso país autoriza, nós sempre procuramos encaixar elas, as duas, no mercado de trabalho. Porque eu acho que isso traz para os nossos filhos a realidade, a maior realidade do mundo e a realidade da responsabilidade e de quanto custam as coisas e quanto custa a vida. Daí, Flávia, da importância que você disse da presença e da adaptação do casal na produção desse novo ser, desse novo indivíduo. Mas eu aprendi isso a duras penas, não foi fácil, não. Dava umas cabeçadas aqui, outras lá. De vez em quando saía faísca. Ai, pai, isso é muito chato. Você sabe, Sander, pegando um pouco do que você está falando e do que a Flávia trouxe, a gente precisa hoje ter uma humildade, mesmo na condição de pais, de saber que não é só nossos filhos que aprendem com a gente. A gente precisa aprender muito com os nossos filhos também. É verdade. Então, a relação, ela precisa ser sempre pautada em muita escuta. Entenda o que o seu filho está clamando, da forma que ele está reagindo frente a uma situação. Entenda, como a Flávia falou, habite aquele espaço que ele está habitando e habitue-se naquilo que ele está convivendo. Porque só assim que a gente consegue se colocar no lugar dele, entender como ele está reagindo e aí pensar na melhor forma de poder ajudá-lo, que é a tal da empatia que a gente tanto fala. Então, a gente preza muito questões como diálogo. O ideal, eu defendo, Sander, que os nossos filhos sempre aprendam algumas coisas do mundo em casa. Porque se a gente não fizer isso, ele vai aprender no mundo e sabe-se lá de que forma. De que forma. Exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que tem um grande bloqueio, que tem uma grande barreira, às vezes pais nos procuram para falar assim, meu filho, minha filha está menstruada e eu não sei como abordar esse assunto com ela. Eu entendo que é desafio. Porém, trabalhe com a verdade. É a melhor forma. Vamos simplificar. Vamos ser facilitadores disso. Coloca as cartas na mesa e a realidade da vida é essa e pronto. Exatamente. A gente não pode simular uma coisa que não é ou jogar debaixo do tapete um assunto que tem que ser tratado hoje, jogar para amanhã. Exatamente. Se procrastinar ou ir levando com a barriga para frente. Ou transferir também esse papel para outras pessoas, outros familiares, na escola. E, às vezes, não é nem a pessoa mais, com todo o respeito, mas às vezes não é nem a pessoa mais indicada para fazer isso. Sim, sim, com certeza. É muito complexo, se a gente for ver. Eu falo que ninguém melhor do que o pai e a mãe para saber a melhor forma de educar seus filhos. Mas, hoje, a gente tem muita informação válida. Porque também tem que tomar cuidado, não é, Sandro? É verdade. Eu falo que, assim, o outro lado muito benéfico da tecnologia, da internet, é que, assim, as crianças, hoje, elas colocam a gente em cada saia justa, rapaz. Que, olha, só que, graças a Deus... O acesso a todo tipo de informação está muito fácil. Muito fácil e rápido, né? Então, assim, graças a Deus, hoje a gente tem um Google que você vai lá rapidinho e você tem a informação ali. Mas, olha, cada situação... Vindo aqui para o programa, hoje, o Pedro estava falando para a gente de humus, né? Dos tipos de solo, que é uma coisa que ele está aprendendo hoje nas aulas de ciência dele. Rapaz, eu não lembrava disso, né? Então, assim, olha que bom. Hoje, com um clique, a gente tem informação. Mas, a gente também tem que tomar cuidado, porque, da mesma forma que a internet tem muita informação rica, ela tem muita informação destrutiva. Então, a gente precisa tomar cuidado. Antigamente, como que a gente respondia? Tinha que ir lá consultar a enciclopédia Barça, não é isso? É verdade. Olha que trabalho, né? E na biblioteca municipal. Na biblioteca. Nossa, eu fui muito lá. Então, assim, a tecnologia trouxe muita coisa boa, mas ela também trouxe alguns desafios, né? E eu acho que ninguém melhor do que nós pais para sabermos, mas que a gente assume esse papel. Como a Flávia trouxe, Sander. A gente precisa ser presente, a gente precisa ser participativo. Então, assim, os nossos filhos, na verdade, os filhos, eles sempre enxergam o pai e a mãe como verdadeiros heróis e heroínas. E aqui, eu preciso me render, né? Para um lado um pouco feminista, digamos assim, mas os pais, eles são café com leite nessa hora. Porque a questão da mãe ter gerado o filho, dela ter criado esse filho no útero e dela ter uma ligação umbilical com essas crianças, a mãe sempre vai ter um lugar no camarote de destaque garantido. A mãe é mãe, não tem jeito, né? Mas o pai, ele pode sim exercer o papel de ajudar essa mãe na criação, no afeto, nos cuidados. Então, a gente percebe ainda, Sander, muitos pais que simplesmente falam assim, bom, meu papel é colocar o dinheiro dentro de casa e o resto é com você, mulher. Gente, isso é a coisa mais primata que existe na vida. Homem da caverna. Homem da caverna, não existe isso. Assim, a mãe não teve o filho sozinha, ela não gerou o filho sozinha, tá certo? E esse pai tem sim responsabilidade de ajudar essa mãe nos afazeres de casa. Esse pai tem sim a responsabilidade de ajudar esse filho nas tarefas da escola. Esse pai tem sim o papel de ajudar essa criança na formação do cidadão que ele vem a se tornar. Então, assim, a gente precisa se ajudar. Da mesma forma que as mulheres, cada vez mais, vêm ganhando espaço no mercado de trabalho, que até então, alguns bons anos atrás, era um mercado predominantemente masculino. Acabou isso. A geração mudou. E graças a Deus, que as coisas estão se modernizando. Você sabe que assim, Sander, acho que no último mês e meio, eu participei de dois congressos da psicologia, falando exatamente sobre os comportamentos contemporâneos dessa geração. Porque nós, da área do comportamento, também não aprendemos a lidar com todas essas mudanças que a tecnologia vem refletindo nos nossos filhos, e não só nos nossos filhos, em nós também. Então, assim, o desafio é esse. É a gente se render, sermos humildes e falar, a gente precisa aprender muito. E que bom que o aprender é um processo perene. Ele nunca tem fim. Eu falo que a gente sempre pode ser melhor, a gente sempre pode ser mais conhecedor daquilo que a gente já conhece bem e, principalmente, daquilo que a gente precisa aprender. Faltam dois minutos para o nosso intervalo, Andrezinho? Um minuto. Ah, legal. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para a Flávia e depois a Flávia responde, depois do intervalo. Mas deixa eu mandar um abraço aqui. Vamos lá. Minha esposa, olá, bom dia. Nossa, doutor Fábio Cristiano Lourenço, também é psicólogo, nosso amigo. Tema oportuno e inteligente. Parabéns a toda a equipe do programa Diálogo e ao casal Renato e Flávia Rocha. Que legal. O Gustavo Batista Merkis, bom dia. Ótimo programa para iniciarmos o final de semana. Abraço, Sander Ascensio, André e toda a equipe. A Luciane Correia, bom dia. Bom dia, Luciane. A Claudinha Fran, estou adorando esse diálogo. Parabéns a esses dois profissionais, Renato e Flávia. A Claudinha Fran, nossa colega aqui de emissora, faz um sucesso. Aqui a Claudinha, olha, ela é a estrela da RB, não é, Neto? Nossa, muito legal. Flávia, você sabe que o Renato falou um assunto bastante interessante. Que nós temos que nos, trocando por miúdos, nós temos que nos reinventar, homens e mulheres. Mas vocês, mulheres, têm uma força incrível que nós, homens, não temos, Renato. O pessoal fala assim, a mulher é muita emoção e o homem é razão. Depende. A situação, eu sempre falo assim, depende a situação e depende o momento. Eu tenho visto mulheres no campo profissional, no campo pessoal e no campo da emoção, que têm colocado assim, Renato, a gente, o homem, lá no chinelo. Opa! Então, assim, é tempo... Com todos os méritos. Com todos os méritos. Olha, juízas, administradoras de empresa, mães, palestrantes, psicólogas, né? Coaching, a Ana Dias mesmo é coaching, além de jornalista, professora. A Alessandra que passou. A Alessandra. Então, você vê que são pessoas assim, falta um minuto, já deu tempo. Flávia, eu quero, depois do nosso intervalo, por favor, que você diga o seguinte. Você, como mulher, na formação, como mãe, como psicóloga, como profissional, na formação desse novo ser e nessa nova era de oportunidades da mulher. O que você tem a dizer para as novas mulheres, para as mães, para as guerreiras, que ainda estão se submetendo àquela situação antiquada? Ou seja, se submetendo a situações a viverem dentro de uma caverna. Depois do nosso intervalo, por favor. Tá bom? Agora nós vamos uma música, vamos o nosso comercial e a gente volta com a nossa entrevista. Até já, pessoal! Tchau! 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 Acesse o nosso canal. Bataria, parabrisas, tem tudo o que o seu caminhão precisa. Para Ford, Mercedes-Benz, Chevrolet, Volkswagen também. Do seu caminhão, a Mercedes-Benz vai cuidar. Seja leve ou pesado, a Mercedes é o lugar. Fome 33426516. Venha conhecer de perto as obras do residencial Sete Jardim. Um lugar para criar suas raízes e realizar seus sonhos em bebedouro. Nossas obras estão em ritmo acelerado e você pode ver isso de perto. Agende sua visita com o engenheiro da obra. Ligue agora 17991306209. E venha fazer parte deste sucesso. Residencial Sete Jardim e Sete Par. Compre seu lote com a Sete Par. Tonin Truck Diesel. Peças e serviços. Tem para oferecer ao amigo caminhoneiro toda a linha de peças para caminhões e carretas. Equipamentos eletrônicos. Oficina especializada. Motor, câmbio e diferencial. Compressores de ar e válvulas pneumáticas. Tonin Truck Diesel. Avenida José Cardaz 600. De frente para a rodovia Brigadeiro Faria Lima. Quilômetro 378. Bebedouro. Fone 1733445566. WhatsApp 17981810404. 88.3 Diálogo com Sander Ascensio. Estamos de volta no nosso programa Diálogo com Sander Ascensio. Pode falar, André. WhatsApp. Muito bem. Deixa eu pôr o óculos. O óculos. Muito ruim, André. E você, como meu assessor para assuntos aleatórios, não resolveu. Vou te falar, viu, Renato. O que é ele de assistente? Esse camarada é meu assessor. É meu cunhado. É meu amigo. É meu assistente e ao mesmo tempo meu diretor. Rapaz. E eu que achei que ele era seu filho, hein. Em um determinado momento. Renato, não estou velho desse jeito, não. O André está muito velho. Você falava do André com tanto carinho. Eu falei, não, deve ser filho. É meu cunhado. Lermão da Sida, minha esposa. É, tive que acabar de criar essa mala sem arça aí, ó. Estou brincando, viu, André? Você que quer registrar a participação no nosso programa, o DDD 17 99601 8304. Através dos telefones 3342-2484 e 3342-9330. Através do Facebook da emissora, você acompanha toda a nossa entrevista. Só não vai pro ar no Facebook as músicas, tá bom? Por questões autorais, tá bom? Quem está nos assistindo é meu amigo Hélio Silliman, diretor da Rede Brasil de Televisão. É a segunda emissora em audiência na Grande São Paulo e região metropolitana de São Paulo. Quase encosta aqui no interior. Rede Brasil de Televisão, muito bacana. Você pega ela aqui no interior, na Parabólica. Ela tem uma programação diferenciada, Renato. E o Hélio Silliman é o diretor lá, o diretor artístico. Meu amigo. Já veio em Bebedouro várias vezes. Veio na minha formatura no IMESB, me fez uma surpresa. Ó, fez um complô ali. André, Sida, Hélio Silliman, a Cristina, que é a companheira do Hélio, né? A direção do IMESB, o Fernando Galvão, prefeito da cidade, a Aline, sua esposa. Quando eu vi, o Hélio Silliman entra no meio da formatura e me faz uma homenagem lá. Não a mim, mas a todos os formandos, né? Teste pro coração, hein? Nossa, rapaz, se eu fosse cardíaco, tinha pifado ali. Mas foi muito legal. O Hélio Silliman é uma pessoa querida, é um amigo querido, né? Que eu guardo dentro do meu coração todos os dias. E eu falo assim, Hélio, eu acho que deve ser... Vou falar carinhosamente, eu acho que você deve ser mais doido do que eu. Um cara famoso como você, do meio televisivo, trabalhou em tantas emissoras de televisão, Rede Globo. O Hélio Silliman tem uma experiência no mundo televisivo, ele é da época da TV Excelsior, quando a TV chegou no Brasil. Depois a Excelsior virou a TV Tupi, depois se tornou a Rede Globo, que é hoje, ele trabalhou muitos anos, ele foi diretor, trabalhou junto com o Chico Anísio, foi diretor do programa do Chico Anísio. E aí ele, como profissional, como todo profissional, chega a época de se aposentar. Quem disse que ele se aposenta? Quem ama o que faz não para nunca. Tem a sua produtora, que mexe lá o mercado publicitário de São Paulo, e também é diretor da Rede Brasil de televisão. Ele é um jovem senhor muito bacana. Pode falar, André. A Renata Campanelli, que legal. Nossa, que legal. Puxa, bacana, hein? Olha, eu vou ler aqui, tá, André? O André falou no estúdio, mas eu tenho que falar no ar. Renata Campanelli, parabéns, primos, Renato e Flávia. Que surpresa agradável poder assistir esse bate-papo. Bate-papo. Renata, nós é que agradecemos a sua audiência, viu? Que bacana. Deus abençoe, Renata, você e a sua família. Que legal, né, Renato? É bom, é legal essa boa energia, né, Flávia? Sim, com certeza. Flávia, agora, né, Renato? Nós, como homens, falamos demais, mas quem tem a razão é elas. Sempre. Eu falo que quem manda lá em casa sou eu. Sim, não. É verdade. Flávia, e aí? Você, como mulher, vendo tudo isso, vocês estão... É claro, é fato, é fato, é fato, que a liberdade feminina, né, hoje já é bastante, bastante, né, já tá em, vocês estão, bastante evidência, mas ainda, na mente de alguns poucos, ainda existe aquele, aquele comportamento machista. Machista, né, eu acho que o homem hoje, que não apoiar as mulheres, ele vai ficar pra trás, Renato. Ah, sim. Porque, meu amigo, elas estão chegando às lideranças que nós, homens, não conseguimos chegar, né? É isso aí. Então, Flávia, respondendo a nossa pergunta, o que você acha disso tudo? Agora, é a vez de vocês, inclusive, interferindo de forma contundente na formação desse novo indivíduo, que nós estamos fabricando indivíduos e colocando no mundo. Sim. Bom, eu tenho como grande referência de mulher a minha mãe, né? Então, assim, minha mãe, ela tem cinco filhos, é uma mulher que sempre trabalhou em casa e fora de casa. Uma guerreira, hein? Sim, com certeza. Constituir os filhos dentro dos princípios que o Renato trouxe, né, dos valores, das condutas, tudo aquilo que eu acho que é importante você passar, né, pra um filho. Então, ela é minha grande referência e, a partir disso, eu acho que eu posso dar sequência, né, a esse trabalho que ela iniciou como mãe, como esposa e eu tentar fazer isso pra minha família, né? Eu acho que o empoderamento feminino tá aí, tá muito forte. As mulheres ganham espaço e visibilidade em todos os campos, né, em todas as atividades. Eu acho que assumem papéis, às vezes, muito mais do que as suas capacidades. E assumem com uma responsabilidade, desculpa te cortar, Flávia, mas e assumem com uma responsabilidade, Renato, assim, com uma dedicação. Sim, sim. Assumem com tudo. Sim. E fazem, assim, com maestria. Desculpa, Flávia. Sim, com empenho, né, com... Eu acho que a questão do afeto, do amor, né, como você disse, a mulher muito mais emoção, o homem muito mais razão, né? Então, o que eu vejo é importante, né, você assumir esses papéis, você dar conta do recado. Mas, você também precisa dividir, porque nós também somos seres humanos, nós nos cansamos, nos esgotamos, temos as nossas limitações, as nossas dificuldades. E a gente até conversando sobre esse assunto, né, a gente veio pesquisar sobre a questão do divórcio. Então, a gente viu os dados do IBGE do ano passado, que um a cada três casamentos acabam, né? Então, a gente... Puxa, que pena, né? Sim, sim. Mas, a gente ficou se perguntando justamente isso, por quê, né? Por conta, talvez, desse machismo, por conta de um feminismo, por conta de uma falta de entendimento, de diálogo. E uma das características que estava, né, nessa matéria é justamente o quê? Que as pessoas terminam o casamento em busca da felicidade, né? Então, assim, às vezes, o casal já não tem o entendimento. E para que você vai permanecer naquele ambiente? Então, você vê como a mulher já tem muito mais poder de decisão dentro de casa. Diferente do passado, né, Flávia? Onde mulheres viveram mutiladas emocionalmente em suas decisões. Às vezes, para sustentar um casamento que já nem existia mais. Sim. A troco dos filhos, enfim, da sociedade, da imagem da família. E mulheres que acabaram desenvolvendo doenças psicossomáticas, doenças no corpo mesmo, como o próprio câncer, alguma coisa assim. Que foi provocado por essa situação de mutilação. Desculpe os homens, mas, meu amigo, olha, eu vou falar com bastante respeito, mas você que tem a prática de mutilar a sua esposa, em todos os sentidos, você me perdoe, meu amigo, mas você é um cara muito incompetente. Desculpa, mas não é verdade, Renato? Não é, Flávia? Sander, você sabe que hoje, quando a gente entra no assunto de violência doméstica, são inúmeras formas de violência doméstica, né? Então, é a violência física, mas é a violência psicológica, é a violência moral, é a violência patrimonial. Sabe aquela história do tipo, não, o dinheiro é meu, a casa é minha, eu comprei com o meu dinheiro. Isso é uma humilhação, que no fundo é uma violência. A mulher se sente uma ilhada dentro de um lar que também é propriedade dela. Exatamente. Dos bens que também é propriedade dela, não é verdade? Sim. Não é? Tudo é construído em conjunto, né? Conjunto. Se o homem, a gente sempre fala assim, precisa ter uma democracia na relação familiar, de modo a combinar o jogo, né, Sander? Eu falo que quando o jogo é combinado, não sai caro para ninguém. É verdade. Então, por exemplo, se a decisão de uma determinada família é, ó, o marido vai trabalhar e a esposa vai trabalhar em casa, com o cuidar dos filhos, porque, desculpa, assim, puxando de novo para o lado feminista, eu não conheço um trabalho mais árduo e mais sem fim do que trabalho doméstico. Não conheço. É verdade, rapaz. Olha, a gente vive a realidade, né? Nós vivemos a nossa realidade. Sim. Como marido, como esposo, como pai, o tanto que as nossas esposas trabalham. Nossa, sim. Quando chega de noitinha, rapaz, estão assim, bem esgotadinhos, cansadas. E por isso a necessidade da gente colaborar nesse papel também. Então, se o casal combinou, né, o jogo de forma que o marido vai buscar o dinheiro fora de casa e que a esposa vai trabalhar com todos os afazeres de filhos de casa, né, das tarefas cotidianas, que, em momento algum, esse marido se coloque no direito do tipo, ah, sou eu que sustento, sou eu o provedor, sou eu o mantenedor financeiramente. É uma junção. Ele tem a importância dele, mas a mulher tem uma importância dela que não é menor do que a dele. Sim, muitas vezes... Um é perna esquerda, outro é perna direita. É isso aí, porque, assim, a mulher também está abrindo mão, por exemplo, de uma carreira profissional para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para cuidar da roupinha passada para o marido no dia seguinte ir trabalhar. Onde fica isso, né? Então, as coisas precisam ser muito democráticas, né, Sandro? Eu sempre defendo isso. Eu sou um apoiador, assim, dessa evolução das mulheres. Aliás, elas sempre estiveram em evolução, né? Nós é que não havíamos percebido isso. As mulheres sempre clamaram por evolução. E que nós estamos falando da mulher e o assunto é a produção do indivíduo. Porque a mulher, Renato, você, no início da sua fala, disse que a mulher, por ter um envolvimento emocional umbilical, com esse ser que nasceu dela, ou que não nasceu dela, mas que ela adotou com esse amor umbilical. Sim, ótimo. Porque o amor independe de sangue. Sim. E a mãe, ela olha para aquele ser humano e fala, é meu filho. E será? Né? Sendo seu biológico ou não, ela adotou como filho, é filho dela. Eu vejo assim. Oi, André. Tá tampando? Você viu, né, Renato? É, o homem é chato mesmo, rapaz. Ele chama atenção mesmo. Você viu, né, Neto? Rapaz, você é muito bem, seu André. Tem sempre um que precisa cumprir esse papel, não é, André? O Hélio Silliman está nos assistindo, olha aqui. Vai aproveitar, vou ler o comentário dele. Obrigado pelo carinho. Só estou vendo você, não só por ser seu amigo, mas pelo seu talento. Obrigado, querido. Muito obrigado. Sabe que você mora no meu coração. Deus abençoe você, sua equipe. E, o Hélio, leva o André para trabalhar com você, que ele vai te dar uma canseira que você vai ver. Ah, o Gil. Ah, o Gil Niquel, abraços. É o Gil Mariano. Obrigado. Um abraço para você também, Gil. Tudo de bom, querido. Rapaz, eu estou vendo meu cabelo aqui na imagem, rapaz. Tem que dar um jeito nisso aqui também, André. O Gil. Muito bem. O André tem que resolver tudo. Não, ele não está me cobrando. Ele tem que resolver tudo, Renato. Tudo agora. Ó, relógio que não está bom. Óculos que não está bom. Cabelo mal cortado. Você dá um jeito. Você se vira aí. O Gil é um exemplo de pessoa para a gente, Sander. O Gil trabalha com a gente naquele grupo de apoio a famílias com problemas com álcool e drogas aqui em Bebedor. É uma pessoa que leva essa causa aqui na cidade. Ele tem o trabalho de levar algumas pessoas com esses problemas para passarem por uma equipe multiprofissional em Rio Preto. É uma pessoa que Deus também preparou, tem uma luz muito grande com ele. Gil, é uma pessoa... Abraço, Gil. Abraço, meu querido. Uma hora vamos fazer um bom diálogo com ele também. Vale muito a pena. Pessoas que têm história, que têm conteúdo. Sabe, Renato, o pré-requisito para que a gente faça o convite a participar do diálogo aqui, não é nem a situação socioeconômica do entrevistado, mas é quanto bem ele faz à sociedade, à sua família, ao seu rol de convívio. Esse chamou atenção, tem esse destaque. A gente percebeu, pensou isso, a gente convida para o diálogo, sem dúvida. Nós queremos trazer aqui bons exemplos de qualquer pessoa que seja, mas que faça somar a vida das pessoas. Até esqueci o que nós estávamos falando, Renato. O André me atrapalhou tanto que eu esqueci... Ah, das mulheres. Nós estávamos falando que a mulher interfere muito na produção desse novo indivíduo. E isso é fato, porque, olha assim, vamos usar o exemplo da nossa cidade aqui. Direção do Imesb é a Damares e a Patrícia, diretora e vice-diretora. Duas mulheres de sucesso. Dirigem muito bem o nosso Imesb. Estamos num país que atravessa mudanças, embebedouro, que atravessa momentos de mudanças, mas que tem um futuro próximo glorioso. Estamos vendo aí, a gente tem que ter essa visão, perceber o quanto as coisas boas vão acontecer na nossa cidade. Fiquem atentos às pessoas que forem positivas, porque você que for positivo, você vai pegar carona nesse bom momento da nossa cidade, vendendo coisa boa para a gente aí, não é verdade? E a direção, por exemplo, da Fafib, né? Dona Iná, que é a proprietária. A Etec. A Lurdinha, que é a reitora lá, a pessoa do bem. A Andréa Bessa, que é a nossa amiga da Etec, uma pessoa sensacional. Sim. Com todo respeito, eu vou dizer, hoje na vara do trabalho, nós temos a doutora Fernanda, que é uma juíza, que atua brilhantemente. Então, você vê, são mulheres na direção de empresas, por exemplo, empresas grandes como Copercitrus, Credcitrus. Nós vemos mulheres fantásticas na liderança, na superintendência de departamentos lá. Que você, assim, meu Deus, a criatividade, a inteligência, a leveza dessas mulheres, elas estão, sim, influenciando de forma direta e contundente na formação desse novo indivíduo. Esperamos que essa leva de pessoas que está sendo gerada, como os nossos filhos, tenham toda essa percepção e aprendam com esses seres humanos fantásticos, que são essas mulheres de sucesso, muito mais do que nós, Renato. Não estou desmerecendo nós, homens. Claro que nós temos o nosso valor e o nosso talento, mas as mulheres são brilhantes. São, são, é verdade. Elas vêm, como você falou, né? Elas são seres em constante evolução. E a gente tem que reconhecer que a gente ficou um pouco estacionado no tempo, né? No caso do nosso machismo, Renato. No caso do nosso machismo. Nosso achismo e o nosso machismo nos atrasou, não é verdade? Sim. Então, hoje, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que aprender com elas. É isso aí. Aprender com elas. A gente só não pode falar muito, porque senão elas se acham de imagem. Elas vão querer começar a pedir aumento para o padrão, para o diretor. Chegar em casa, a gente vai falar assim, É, então o gerente aqui em casa sou eu. Então, você fica quieto, que agora quem manda é eu, hein? Olha aqui quem está... É brincadeira, viu, gente? É brincadeira. Olha quem está registrando a participação aqui também, André, Neto, os nossos ouvintes. O Tiagão, o Tiago Sartori Costa, né? É casado com a Cláudia, né? Tem as filhas lá. É uma família bacana. Não sei se vocês conhecem ele, mas o Tiago é bem conhecido. Envolvido muito com o movimento da igreja São João Batista, igreja na matriz da centro da cidade. Ele vai se formar em Diácono agora, em julho. Ô, Tiago, você me convida para ir, hein? Se você não me convidar, eu vou pôr o André no seu pé. Você está lascado, meu amigo. Viu? Abração. Então, Deus abençoe vocês também. Uma família linda que eu adoro demais. Renato, você trouxe alguns números aqui que eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Ele fez algumas anotações, né? Intervalo? Que horas são? Agora? Então, nós vamos para o intervalo. Aí, o Renato fez algumas observações do papel casal, filhos e vida em família, né? Nós vamos para uma música. Depois, nós vamos para o intervalo, certo? Comercial. E aí, a gente já volta. Você está sintonizado na RB 88.3 MHz. RB, a nossa paixão é você. E eu vou dizer uma coisa. A emissora da paz, da alegria, né? Da boa convivência, das boas energias. E você também pode nos assistir pelo Facebook da RB. Vai lá no Facebook. RB FM 88.3. Você pode nos acompanhar também pelo meu Facebook, Sander Ascensio. Pelo Facebook do André. André? André Lopes, com acento no E. O Renato também está transmitindo e a Flávia também. Renato Rochel e Flávia Moreira Rochel. Tá bom? O WhatsApp, né? Registre aqui a sua participação através do Facebook, do WhatsApp ou através do telefone da emissora, é o WhatsApp, é o 17969-9601-8304. E o telefone da emissora é o 3342-2484 ou 3642-9330. Nós vamos sortear hoje uma deliciosa pizza, lá da Pizzaria Novo Sabor, do Fabrício, certo? E um presente muito legal que a Flávia trouxe, que eu queria era pra mim, ó. Ah, André, põe meu nome. Não pode, né, Neto? Não pode pôr, né? Regulamento não deixa, né? Ah, rapaz, isso aqui é gostoso, hein? André, põe um negócio desse no pescoço, uma máscara dessa no olho e falar assim, André, pode tocar até São Paulo que eu vou dormir. Ai, que bom, hein, Renato? É ou não é, hein? Oh, meu Deus do céu. Legal. Vamos de música. A gente já volta continuando a nossa entrevista depois do nosso intervalo. Um abraço. 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 Sintonize a melhor. R.D.F.M. 88.3 Venha conhecer de perto as obras do Residencial Sete Jardim. Um lugar para criar suas raízes e realizar seus sonhos em bebedouro. Nossas obras estão em ritmo acelerado e você pode ver isso de perto. Agende sua visita com o engenheiro da obra. Ligue agora. 17-991-30-6209 e venha fazer parte desse sucesso. Residencial Sete Jardim. É Sete Par. Compre seu lote como Sete Par. R.D.F.M. Neste sábado tem forró dos namorados no patrô. A partir das 23 horas com a banda Perfeição. Ingressos R$10,00. Mesa R$5,00. Os dez primeiros casais que chegarem levando um litro de leite ganha desconto na bilheteria. É neste sábado às 23 horas. Forró dos namorados no patrô. Não perca. A funerária São João está no mercado desde 1959 atendendo com qualidade e respeito. Adquirindo um plano de assistência funeral, você garante um atendimento profissional e qualificado. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assistência em todo o Brasil. Com o plano da funerária São João, você e seus dependentes contam com assistência, qualidade de vida e diversos benefícios. Atendimento funerário completo, apoio documental para registro de óbito em cartório, clube de vantagens, benefícios em estabelecimentos comerciais, óticas, farmácias, laboratórios e profissionais liberais nas áreas de odontologia e saúde. Empréstimo de equipamentos, tais como muleta, andador, cadeiras de roda e banho. Faça plano conosco em Bebedouro, telefones 3342-5771 ou 3342-4687 e Monte Azul Paulista, TDD 17, 3361-1024. O associado que apresentar um novo contribuinte terá sua próxima fatura paga por nós. Funerária São João, plano mensal com taxas reduzidas. Ótica Santa Lucia, a ótica da família. Você sabe o que é uma visão sorriso? É o prazer de enxergar bem. Vá à Ótica Santa Lucia e faça um exame de vista com o especialista da visão. Profissional da saúde altamente qualificado para cuidar com respeito da sua visão. Equipamentos computadorizados e digitais de última geração, proporcionando o melhor exame de vista da atualidade. Vá à Ótica Santa Lucia e participe você também dessa visão sorriso. Ótica Santa Lucia, cobrindo qualquer orçamento do Brasil e do planeta em óculos e lentes de contato. Ótica Santa Lucia, essa ótica é amiga da gente. Disque 3343-5668. Muito bem, estamos de volta no nosso programa Diálogo e que bom diálogo, né? Como é bom a gente receber quem sabe o que fala, sabe o que faz, é do bem. E melhor ainda, nosso amigo, né? Dizem na regra do jornalismo que a gente tem que ser imparcial. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não estou quebrando regras jornalísticas, mas eu estou tentando criar um novo estilo de comunicação. Como? Leve, alegre, feliz, instrutivo e compartilhador. Por favor, ninguém aguenta mais, Renato, Flávio, ouvintes, espectadores. O Facebook parou, André, ou não? Não? Então foi meu celular aqui. Ó, você também que trata de 882 assuntos, você faz favor de me arrumar um celular que presta, viu? Por favor. Aqui, ó, pronto. É impossível reproduzir o vídeo. Ô, Neto, por favor, passa pra ele lá essa porcaria de celular aí. Muito bem. Não pode olhar pra trás? Aqui pode, André, aqui pode. Programa Diálogo com o Sandro Nascente é um programa fora da caixa. Por isso que nós estamos criando um novo estilo de comunicação. A intenção é trazer o nosso ouvinte e o nosso espectador, mesmo que ele não esteja presente aqui, mas pra dentro do nosso programa e do nosso estúdio. Não é verdade? Agora o André levanta um papel do tamanho do elefante lá no fundo, pra eu enxergar ele. Muito bem. Então vai, André. Por favor, silêncio no estúdio, viu? Porque o meu ouvido é muito sensível. Bom, pizzaria Novo Sabor, lá do meu amigo, né, o Fabrício. Ele está ofertando uma deliciosa pizza de mussarela, ok? É uma cortesia hoje pros nossos espectadores, os nossos ouvintes. Se você bateu aquela fome, aquela vontade de saborear uma deliciosa pizza, pizzas com bordas recheadas, ligue e peça já a sua. Fale com o Fabrício e sua equipe. Nesse friozinho não precisa nem sair de casa, a entrega é rápida e é no portão da sua casa. O telefone do Fabrício é o 17-3345-1050. Eu ligo pra ele desde a época que não existia o WhatsApp. O Renato, esse 10-50 ficou na mente. Mesmo que mesmo você, André, que não tivesse escrito aqui, eu ia lembrar desse telefone, viu? O WhatsApp do Fabrício é o 17-9-82-8822-9-8822-8646. Pizzaria Novo Sabor. Tá bom? Muito legal. As pizzas têm um preço acessível e são muito gostosas. Eu sou cliente do Fabrício há mais ou menos uns 55 anos. Tá bom o tempo, né? Tá bom. Olha... Não tem problema não, meu amigo. O meu tamanho, a minha silhueta é do tamanho do meu coração. Tá certo? Críticas são bem-vindas, principalmente construtivas, seu André. Bom, Flávia, Renato, eu gostaria que vocês, por favor, a gente chegasse à conclusão né, quais as regras para a fabricação, né, na linha de montagem, ou quais seriam as formas mais indicadas para a atualidade, para que nós pudéssemos colaborar na produção de novos indivíduos, para que possamos produzir pessoas pendentes da religião, fatalmente ela se vê numa condição mais vulnerável, numa condição mais fragilizada. Eu falo que assim, cada vez mais que eu acredito num Deus grandioso que vem transformando nossas vidas, Sander, eu também acredito muito no poder do maligno. E quando a gente não está espiritualizado... O bem e o mal estão presentes, né? Sempre. E quando a gente não está espiritualizado, naturalmente a gente está mais fragilizado. Vulnerável, né, Renato? Então, eu acho que são esses valores, espiritualidade é um dos quatro pilares que eu acho que são fundamentais. Você acha que a espiritualidade nos traz mais equilíbrio? Fazer essa pergunta a um psicólogo pode ser estranho, né? Mas, porque o psicólogo, ele trata a alma, não é verdade? Mas não de forma espiritual. Ele trata de forma terapêutica, com técnicas humanas. É isso? É isso, Renato? Desculpe a minha ignorância até. É isso. Mas, a linha da psicologia que eu mais me enquadro, que eu mais sigo como uma linha mestre, é a psicologia analítica, do Jung, que é a linha da psicologia que mais considera o místico, mais considera a espiritualidade. E eu acho que assim, né, Sander, no meu ponto de vista, independente de ser psicólogo, eu acho que o mundo foi criado por um Deus. É verdade. E a psicologia é uma ciência que fatalmente é uma criação de Deus. Isso, pra mim, ninguém me tira da memória. Assim como a medicina, assim como a tecnologia, assim como a filosofia e todas as áreas. Isso porque, né, Renato, nós somos seres triunos, né? Sim. Nós somos matéria, espírito, que é o fôlego de vida, que faz o nosso coração e nossa mente funcionar até no momento que Deus, assim, achar que tem que ser. E a nossa alma, que é o nosso eu, né? E o nosso problema, realmente, em grande parte, é a nossa alma, que é o nosso eu, né? Sim. O nosso âmado, né, o nosso ser. É o mais profundo. É o mais profundo. Que é o gerador de grandes soluções ou de grandes problemas. Exatamente. E que interfere drasticamente na formação de um novo ser. É isso mesmo. Então, é, são, como a gente estava falando, Sander, são valores, né, que eu acho que, assim, eu até separei numa relação de casal, né? Então, além do respeito, do amor, do diálogo, da escuta, precisa ter cumplicidade, né? Ao invés de você acusar, calma, né? Releva, né? Se coloca no lugar do outro. Precisa ter a empatia, precisa ter o lado afetivo. Sabe aquele gesto carinhoso, né, que a Cida fez com você, no começo do programa? São pequenos gestos como esses, que mantém a relação sadia, harmoniosa. Motivada. Motivada. Gera saudade. Exatamente. Então, pequenos gestos. Outra coisa que numa relação de casal precisa funcionar bem é a relação sexual, Sander. É o momento onde a gente consegue expressar com a maior complexidade a demonstração do afeto, do carinho, que seja respeitoso isso, né? Quando a gente fala dos filhos, né, a gente falou de ser participativo, presente, acompanhando as tendências, se atualizando sobre os assuntos que eles estão vivendo, conhecendo os hábitos dos costumes dos filhos. A gente precisa transitar nesse lugar. Estabelecer uma relação de confiança monitorada, né? Liberdade assistida, sabe? Eu permito, mas eu estou atento. Olha, você pode até ir lá, fazer aquilo, mas eu gostaria, no momento que eu necessitasse, estar em contato com você, meu filho, minha filha. Não para te vigiar, mas talvez até para me manter seguro. É isso? É natural o coração do pai e da mãe ter as suas preocupações, né? É difícil. O amor do pai e da mãe, às vezes, é mal interpretado, né, Renato? Sim, exatamente. E aí eu fiz um... Nós fizemos aqui um link também do que não pode faltar na relação... Orientação e direcionamento. Direcionamento. A gente sempre coloca isso, né? E quando a gente junta tudo, né, casal e filhos, a gente colocou que cada membro da família precisa conhecer o lugar que ocupa na relação, de modo a assumir seus papéis. Aquilo que a gente falou, né? Eu preciso ser um profissional, mas eu preciso ser um marido, eu preciso ser um pai, né? Eu preciso ser a pessoa que dá bons exemplos para os meus filhos, né? Cada membro da família precisa estar aberto a mudanças que sejam benéficas para a relação, né? Vida financeira, Sander. Eu tenho um... Quando a Flávia trouxe a estatística dos divórcios no Brasil, é muito preocupante. E um dos grandes fatores que geram as discussões a ponto de causar os divórcios, é vida financeira. Eu tenho uma frase que eu ouvi, não lembro aonde, que eu gosto bastante, que fala assim... O dinheiro, ele não traz felicidade. Mas a falta do dinheiro traz infelicidade. E muitas vezes as relações se estremecem por aí. E, não te cortando, Renata, a falta desse dinheiro, ele pode ser provocado por um momento de crise. Falta de, né? Alguém, que alguém mantenedor daquela família perdeu o emprego, né? Agora eu vou dizer uma coisa. Tem gente que vive dentro da família e que o camarada não gosta de trabalhar, não. E aí ele é um peso para a esposa, ou vice-versa, né? Poxa, meu amigo, né? Vou te dar um toque. Levanta aí, cara. Ajuda a tua esposa. Esposa, ajuda o teu marido. Vocês vão fazer a vida de vocês se tornarem mais leve, não é verdade, Renata? Totalmente. Desculpa, entrevistado é você, mas tem coisa que não dá para ficar sem falar, né? É, exatamente isso. Tem muita gente acomodada. Muita gente. Que até, Sander, no fundo, deve ter alguma situação para ser resolvida. Mas então busque ajuda. Busque ajuda. Peça ajuda. Se o pessoal de dentro de casa não está ouvindo você, vá no amigo próximo. Vai no seu padre, no seu pastor, no seu primo, na sua mãe, não sei. Quanto tempo falta? Cinco minutos? Muito bem. Olha que legal. Só um minutinho, Renato. Olha aqui, vamos registrar algumas participações. O Henrique de Moraes, o Henriquinho. Que legal, ótimo programa. Abraço, Sander e André. Para você também, meu filho. Um abração para você. A Meire Ribeiro. Que legal. Meire, bom dia para você também. A Meire é a mãe do Lucas. E o Lucas namora a minha filha, Amanda. Olha aí. É uma família muito bacana. Muito legal. Marcos Vinicius Bertone. Ah, nosso amigo lá de Catanduva, André. Né? É o Marcos Bertone. Abraço para você também. Obrigado, Marcos. Nosso prefeito, Fernando Galvão. Parabéns pelo sucesso do programa. Obrigado, Fernando. Deus abençoe você, Aline, o Levi. Viu? Vocês são uma família linda. Tá bom? O Luciano Campanharo, Betinho. Excelente o debate de ideias. Que bacana. Ô, Luciano. Que legal, cara. Renato e Flávia, parabéns. Olha aí que bacana. Muito legal. André, quanto tempo nós temos? Cinco minutos. Então, legal. Renato e a Flávia, eu gostaria que vocês falassem, pode terminar, Renato, o seu raciocínio? Que vocês falassem do trabalho que vocês desenvolvem na nossa cidade e na nossa sociedade. Hã? Tem cinco minutos. Ó, o diretor tá falando. Ô, Hélio. Ó, meu diretor tá falando aqui. Tem cinco minutos, hein? Então, tá bom. Tá tudo bem. Eu só vou terminar aqui pra passar pra Flávia. Renato, tem cinco minutos, mas eu lhe concedo mais 85 minutos. Opa. Tá bom? Tá ótimo. Que honra. Quem assina o programa jornalisticamente sou eu. Ô, Sandrinha, você viu que eu quase não falo, né? Então, ó, talvez esses 85 sejam poucos. Rapaz, eu tenho dois camaradas que não gostam de falar. Eu sei. Ó, se nós entrarmos no lugar pra comer uma pizza, meu amigo, se for de rodízio, nós vamos dar prejuízo. Não, não tem dúvida. Não pizzaria, não vamos? Você vê que assim, né? Talvez seja uma das poucas oportunidades onde os homens estão falando mais do que as mulheres aqui, ó. Eu sou a minoria, né? Aqui. Não, na verdade, me permita dizer, Flávia, mas quando eu convidei o casal, o Renato falou assim, ah, a Flávia fala pouco, ela é mais tímida, mas olha, o Renato, tudo que ela falou aqui, ela colocou eu e você debaixo do braço, viu? E eu tô achando que é a gente que não tá deixando ela falar, viu, Sandrinha? Verdade. Olha aí, olha aí. Presença feminina sempre impõe respeito, não é verdade? Sim, opa. Legal. Mas, ó, eu, na verdade, eu ia terminar, Sandrinha, com a pergunta que você sabiamente colocou, né? Quais são os quatro pilares da sustentação familiar, que é justamente, né? Espiritualidade, família, saúde e trabalho, tá? Então, eu acho que à medida que nós investirmos nisso, nisso, pra nós enquanto casal e pra nós enquanto família, incluindo os filhos, a gente consegue criar estruturas bem sólidas, né? Então, as que... Ou pelo menos estamos procurando fazer a nossa parte o melhor possível. Exatamente. Se houver algum acidente de percurso lá na frente, nós não teremos essa responsabilidade. Exatamente. Ou pelo menos essa, essa, essa culpabilidade, né? Ah, ah, ah. Você sentir isso com a chance. Conveniência, né? Isso, exatamente. Eu não fui permissivo, eu fui justo. Exatamente, tá? Então, eu acho que é isso, é muito amor, é muito afeto, mas é se colocar numa condição de também aprender com os filhos, tudo isso que a gente falou durante o programa, tá? Mais uma vez, uma honra estar aqui, um prazer, uma alegria imensa. Nossa, vixe, muito bacana. Eu agradeço sempre a participação de vocês. A gente também. E eu vou deixar meus contatos, então. Bom, meu consultório fica na General Osório, no 981, na esquina de cima da Escola Estélio. Que bacana. Tem uma identificação lá. O meu telefone... Tá escrito o seu nome lá fora? Tá, tá escrito o meu nome. Doutor Renato Rocha, psicólogo. É. E é ao lado, né, da loja Lacris. Ah, que legal. Então, é bem fácil de encontrar ali. O meu telefone é 17-996-61-6746. É o seu WhatsApp também, Renato? É meu WhatsApp também. É? Você pode repetir? Claro. É 17-996-61-6746. Entre algumas áreas que eu atuo ali no consultório, tá conflitos familiares, tá terapia de casal, tá psicoterapia infantil, dinâmicas escolares, crianças que estão com problema de aprendizagem, crianças que estão com problema com o corpo docente. Então, todo esse trabalho eu faço ali também. Legal. Tá bom? Bacana. E você também tem um trabalho na área social, né, Renato? Ah, sim. Você apoia o Kleber, o pessoal lá pode falar. A gente tem um trabalho voluntário, social, todas as quintas-feiras aqui em Bebedouro, que é um grupo de apoio a dependentes de álcool e drogas. Esse trabalho é bem legal, que além de ser um trabalho que cuida dos dependentes, a gente cuida também das famílias, no mesmo dia, em salas separadas. Trabalho super sério, um trabalho que já é feito aqui há 16 anos, encabeçado pelo Diácono Kleber e a esposa dele, que é a Luciane. Kleber é aquele rapaz que trabalha no Correio, né? No Correio. Que bacana. Exatamente. Legal. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Capela Cristo Rei, ali no Jardim Ciranda. Muito bacana. É um trabalho bem bacana que a gente faz lá também. E agora eu vou passar aqui para a Flávia também, falar um pouquinho do trabalho que ela exerce. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar um assunto, acho que tão pertinente, tão válido nos dias atuais, né? Nós, como profissionais e como família também, a gente vem evoluindo e vem aprendendo bastante. Então, fico muito grata, né? Nós dividimos o mesmo espaço lá na Rua General Osório, número 981. Eu chamo Espaço Renascer, é o consultório e tem também a minha parte artística, que eu trabalho como artesã, de costura criativa. Meu contato é 17997912927. Você pode repetir, Flávia? 997912927. É o WhatsApp também? O WhatsApp. E tenho páginas também no Instagram, no Facebook. Pode falar, por favor. Que é ateliê Flávia Rochão. Que bacana. Muito legal. E também trabalhamos lá no grupo de apoio, né? No caso, eu também participo junto com o Renato. Que é um grupo que a gente está aí há quase três anos, né? Trabalhando. E acho que é super importante, porque lá a gente lida com questões das dificuldades que as famílias encontram hoje. E, de alguma forma, a gente vem apoiando, ajudando, buscando harmonia, né? Buscando ajuda nesse aspecto da dependência química e de álcool também. Tá? É isso. Muito legal. Obrigado, Flávia. Obrigado, Renato. Viu? Deus abençoe o trabalho de vocês sempre. Percebam que são profissionais de sucesso, pessoas de bem. Lutando como seres humanos, da melhor forma possível, para tentar levar as outras pessoas, né? Uma qualidade de vida melhor, com mais dignidade e com mais sucesso. Viu? Muito obrigado. Vamos em frente. André, é o sorteio? É o sorteio da nossa pizza? Você pôs meu nome aí, André? Qual que vai sortear primeiro? A pizza? Renato, você que escolhe, ó. Olha lá. Olha lá, o Pedrinho vai sortear. O Pedrinho vai sortear, ó. Vamos lá. Quem? Primeiro é a pizza. Então, vamos lá. Vamos ver quem ganhou a pizza. É? Não, o André escreve em alemão. Deixa eu ver. Ah, André, peraí. Não entendi. O André escreve em alemão para um camarada que malemá fala português. Eu estou aprendendo um dialeto humano. Não entendi. André, você está escrevendo em quê aqui? É a Vânia Souza. A Vânia Souza foi a ganhadora da nossa pizza no dia de hoje, tá bom? Participou pelo Facebook. Olha, você vai passar aqui na portaria da rádio, aqui na rádio na RB, que fica Avenida Ralph Huckin, 2268. É isso, Neto? Muito bem. Em horário comercial. Se até sexta-feira, em horário comercial, quem for o vencedor dos brindes e não vier buscar, a gente vai ressortear no próximo programa. O Enéi, não. Ô Neto, é legal comer, né? É verdade. Muito bem. Nada contra, né? E é boas pizzas do Fabrício, hein? Aí, Andrézão. Ô Neto, por favor, passa lá pra ele pra mim. Agora nós vamos sortear, né? Esse... Lindo, lindo, lindo. É, tem que passar aqui, ó. Lembrando, Vânia, você passa aqui, pega o Vale. O Vale está assinado pelo André. É uma pizza de mussarela. Aí você entra em contato com o Fabrício lá na pizzaria Novo Sabor, ok? Para você retirar a sua pizza, tá bom? Ah, quem ganhou, André? Ah, pessoa especial, cara. Aliás, é um casal especial, que nós gostamos demais. Nós, bebedouro inteiro, gosta deles. O Tiago Sartori e a Cláudia. Ah, que legal. Dia dos namorados. Aí, Tiagão, dá pra fazer uma moral com a Cláudia aí, hein? Certo? Muito bem. Tá aqui, André. Gente, nosso programa tá indo pro final. Infelizmente, eu queria ficar aqui mais tempo, mas infelizmente não dá, né? Nós agradecemos a todos que acompanharam a nossa programação. Obrigado, pessoal, pelo apoio, pela mensagem. Deus abençoe o seu final de semana, sua vida, sua família. Olha, o próximo entrevistado, na semana que vem, Renato, nós conseguimos agendar com o comandante, primeiro-tenente, o Elton Ferreira da Silva, que é o comandante do pelotão do Corpo de Bombeiros, aqui de Bebedouro. Eles prestam um serviço à população. Eu sempre digo que o Corpo de Bombeiros são anjos e heróis de farda, sem dúvida. Concordo. Respeito eles, gosto muito deles. Já tive, em breve, passado aí a oportunidade de ser atendido por eles. E é um pessoal que eu guardo com bastante respeito, com bastante carinho. E o Elton vai estar aqui conosco no próximo programa, pra gente bater um papo bem bacana com ele. Pedir autorização pro departamento de imprensa do Corpo de Bombeiros de São Paulo e recebemos a aprovação. Que bacana. Que bacana. Tenho aqui documentado essa autorização de entrevista. Muito bem. Obrigado, Elton, por ter aceitado o nosso convite também. Obrigado a todos. Um abraço pra vocês. Até semana que vem. Elton, um beijão pra você, querido. Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês todos.